O que uma criança precisa para ser feliz? Para esta pergunta, a dona Zelanda talvez tenha resposta. Quando eu vim morar aqui, era um bairro de criança muito pobre. E eu fui muito pobre. E hoje eu sou feliz de poder dividir o que eu tenho com as crianças. Compartilhar. Talvez esta seja a resposta para a felicidade. A dona Zelanda tem 86 anos. Ela é natural de Florianópolis, mas veio morar em Tuporanga em 1945. Há mais de 30 anos, a festa é realizada na casa dela, com muitos brinquedos para as crianças no bairro Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, com um delicioso almoço para os pais. O Julho, de 12 anos, sempre vem. Muito legal, eu gosto muito dessa festa. Todo ano tem uma festa e não tem nenhum ano que não tem um mês que não tem festa aqui. O meu orgulho é estar aqui presente todo ano. Para ela, mais motivante ainda, porque cada ano que passa, ela se sente mais feliz e mais alegre. Cada ano que vem, mais crianças vêm também. A comunidade abraça e vem as crianças. A sociedade esquece que tem crianças que merecem uma vida melhor. E o que a minha avó faz é muito bonito. Apesar de não ter muita ajuda, a família inteira procura ajudar ela. Mas há muito tempo a minha avó vem fazendo isso. Depois do almoço, chegou a hora que a criançada estava tanto esperando. Já tem uma fila aqui. São mais de 100 brinquedos que a Dona Zelanda arrecadou durante o ano. E vai entregar um por um para cada criança. Todo mundo é bem servido. Tudo que a gente faz, faz com amor. E faz para todo mundo sair bem satisfeito. E é a minha maior alegria. Teve bastante doces e muitos brinquedos para as crianças. A Dona Zelanda fez questão também de distribuir beijos e abraços. E mostrou que o maior presente é o amor ao próximo. Eu me sinto feliz. Porque eu perdi minha mãe com 4 aninhos. Nunca ganhei um brinquedo. E depois de, na minha idade, eu tenho um sonho. Tenho um sonho. E o maior sonho da minha vida é ver essas criançadas, estudar, ser pessoas maravilhosas que nem o meu filho é. Realmente, a sociedade olhe o que a minha avó está fazendo e veja como um incentivo para fazer também. Porque eu acho que o que vale para as pessoas é o amor. E isso que a minha avó está fazendo, se disser que não é amor, eles vão estar mentindo. E se um dia ela me pedir a manda, você continua, porque eu não tenho forças, com certeza eu vou continuar. E vou virar um bom trabalho. E vou virar um bom trabalho.